Chegou o pão, é a diabinha anja Que visão maravilhosa, vamos lá Eita climão, só as braba com o shortinho da batedeira É um toma-toma de rabeta que não parecem agonia É sem agonia, então, 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 então De rajadão no par então Toma, 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 toma De rajadão no par então Toma, 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 toma De rajadão no par Toma, 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 toma Toma, 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 de rajata aí, né, velho? Toma, 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 escuta o pão. Eita, climão, só as bravas com shortinho na patebeira dando de... É um toma, toma, de rabeta que não parecem agulhinhos. Para na posição, então, 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 toma, 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 toma Toma, 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 toma. Chegou o poeta. E aí? Mais coisa Top modas, rei da uva Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Chegou o verão, é carnaval em Salvador Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Já chegou o verão, é sucessagem em Salvador Tá na praia pra se molhar Nesse momento do grito, na moral Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima No momento do gritinho Tá na praia pra se molhar Desce o escogelado, que eu quero ver Que eu quero ver Que eu quero ver Munda na água Quero ver Munda molhada Munda na água Munda molhada Que eu quero ver Munda na água Quero ver Munda na água Munda na água Munda na água Quero ver Munda na água 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 Eu quero ver Eu quero ver Não para não, não para não, vai, vai Eu quero ver Muda na água Quero ver Muda molhada Muda na água Muda molhada Muda na água Quero ver Muda molhada Eu quero Só solinho, só solinho, só solinho Chegou o Poe, o Ocabou. Estou! Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Já chegou o verão, é sucessante em Salvador Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Chegou o verão, é sucessante em Salvador Tá na praia pra se molhar Alô, Daniel Nunes Quem acha que escondidinho é mais gostoso, hein? Não tô ouvindo direito Quem acha que escondidinho é mais gostoso, velho Eu quero te ver Sem ninguém saber Quero me envolver contigo Sem ninguém saber Que é pra não melar pra mim E nem mela pra você Que é pra não melar pra mim E nem mela pra você De novo Eu quero te ver gostosa Sem ninguém saber Quero me envolver contigo Que é pra não melar pra mim E nem mela pra você Que é pra não melar pra mim E nem mela pra você Vamos fazer Fazer amor sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, fazer amor sem ninguém Eu quero te ver, quero me envolver contigo É pra não melar pra mim, é pra não melar pra mim Eu quero te ver gostosa, quero me envolver contigo É pra não melar pra mim, é pra não melar pra mim Vem Lery, vem Lery, vem, vem, vem Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer, fazer a música Esconde o dia mais gostoso, vai, 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 vai Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer sem ninguém Esconde o dia mais gostoso, vai, 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 vai Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer sem ninguém saber Vamos fazer, vamos fazer Esconde o dia mais gostoso, vai, vai, vai Agora essas daqui ninguém sabe não, duvido Busca nova Chegou Depois da primeira ela já chama de vida Diz que me ama Diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha cama Não se envolve com qualquer malandro Nem se envolve com quem não tem fama Vem pro show da intenção do cantor E acaba ficando com os cara da banda Gosta de ice, gosta de punk, gosta de crença, gosta de... Essa mulher ela é desbloqueada Essa mulher ela é desbloqueada Toca a música Que toque Ela dança Sempre com a parede Dá o seu melhor Do jeito que o maloca pede Sempre vai embora Que o maloca agradece Agradece, agradece, vai Eu estou, estou no moeto Eu estou, eu estou, eu estou Escuta, depois da primeira ela já Chama de vida, diz que me ama Diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha trança Não se envolve com qualquer malandro Nem se envolve com quem não tem fama Nem prestar na intenção do cantor E acaba dando pros caras na mano Gosta de ars, gosta de canto Te fala Faz do jeito que o maloca pede Senta gostoso e depois vai embora E o maloca só agradece Thank you Thank you Thank you Very good Thank you Thank you Agradece, agradece Thank you Thank you Muito obrigado, muito bom Thank you Thank you Very good Thank you Deixa a bacia, deixa a bacia, deixa a bacia Chegou Depois da primeira ela já Chama de vida, diz que me ama Diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha cama Não se envolve com qualquer malandro Nem se envolve com quem não tem fama Vem pro sul na intenção do cantor E acaba ficando com os caras da banda Gosta de ice, gosta de canto Gosta de crush, gosta de... Essa mulher ela é desbloqueada Qualquer música que toque ela dança entre quatro paredes Dá o seu melhor Do jeito que o poeta pede Sempre vai embora que o poeta agradece Thank you Thank you Thank you Thank you Agradece, agradece Thank you Thank you Thank you Very good Thank you Thank you Thank you Very good Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Picante 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 Ai, bebê Senta, senta, senta Sarra no colo do seu amante Picante 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 O rei da uva Juazeiro Picante 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 Sarra no colo do seu amante Picante 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 Escuta Escuta Pó Pó Elas me querem porque eu ando muito elegante Minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Elas me querem porque eu ando muito elegante Minha pegada é foda Picante 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 Cicante Em pino Senta, senta, senta Sarra no colo do seu amante Picante 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 Não para não Não para Picante Picante, 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 picante Picante, picante, picante A Roto do meu som E bate, e bate, e bate E bate, e bate E sabacinho, e sabacinho, e sabacinho Chegou Vamos lá Chegou Elas me querem Porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Elas me querem Que isso, mano Demônia Elas me chamam de seu amante Picante 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 Ai, bebê Senta, senta, senta Sarra no colo do seu amante Picante, picante Picante, picante Picante, picante Sarra no colo do fogo Picante, picante Picante, picante Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai Picante, picante Picante O tolo do prega Chegou O tolo do prega Chegou O tolo do prega Essa mulher, ela tem o talento Primeiro contato, pintou sentimento Ela acabou, ela acabou Que onda é essa? Minha fiel tá bolada Que onda é essa? Minha fiel tá bolada Três finais de semana seguidos Que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Três finais de semana seguidos Que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Fui aquela sentada Aquela sentada Aquela que cai Aquela que cai Aquela que cai Aquela que cai Aquela sentada Aquela sentada Aquela sentada Escuta Que onda Que onda é essa? Seguidos que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Três finais de semana Seguidos que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Foi aquela sentada Aquela que cai Aquela que cai Aquela sara Nossa radia, olha Sarra, 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 sarra E show Aquela sentada Aquela que cai Aquela que cai Segura Viaje no papo do poeta, velho Essa mulher, ela tem o talento Primeiro contato, pintou sentimento Ela acabou Ela acabou Destruiu meu relacionamento Que onda é essa? Minha fiel tá bolada Que onda é essa? Minha fiel tá bolada Três finais de semana Seguidos que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Foi aquela sentada Aquela sentada Aquela sara Sarra nela Sarra nela, sarra nela Vai, vai Fui aquela sentada Sai da ser Taqueira, sarra nela enclão Daquiira, sarra nela Daquiira, tarra nela Daquiira, tarra nela Desculpa, tô Media Chegou O bom é Outro sabor Outro sabor Conheci uma menina no vila A menina é muito gostosa Tem o tique nervoso Que todo malandro gosta Ela tica em cima do maloca Não para não, vai, vai Ela tica em cima do maloca Em cima do maloca, em cima do maloca, em cima do maloca Ela fica em cima Conheci uma menina no vila, a menina é muito gostosa Tem o tique nervoso e todo malandro gosta Fica pro lado, pro outro, de frente, de costa Pro lado, pro outro, de frente Ela fica em cima do maloca, no brabo azul Ela fica em cima do maloca, em cima do maloca, em cima do maloca Vai, vai, vai Ela fica em cima do maloca, em cima do maloca, em cima do maloca Escuta Teste de tomudo Teste de solada Eu só quero a morena gojosa pra ficar de fato e me dá certo Eu só quero a loirinha gojosa pra ficar de fato e me dá certo Teste de tumudo Teste de solada As fofoquilerais Eu só quero a fritinha gojosa pra empinar a bunda e me dar xeracá Bota a mão no chão e empina a bunda, vem, vem, vem Dá xeracá, dá xeracá Dá xeracá Tira o pé do chão, vem que vem Dá xeracá, dá xeracá Tira o pé do chão, vem, 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 vem Você vai, você vai Escuta, essa aqui é nova, o poeta que lançou Vai, faz o passinho do retrovisor Vai, faz o passinho do retrovisor Vai no passinho do retrovisor Vai no passinho do retrovisor, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho Retrovisor Retrovisor Escuta o poeta Viaja no papo do poeta Escuta o poeta Consequentemente da transe envolvente aí vem a paixão Uma dica de quem me conhece, eu mesmo Se agora estou contigo, mais tarde minha mente já vai estar no mundo Vivo agora, aproveite o momento, com o consentimento, que eu sou prostituto Quero ouvir Bola de... Sacode, vai! Bola de puto Bola de puto Se envolveu saber que o poeta é uma rica Bola de puto Bola de puto Top modas Feira de Santana, véi! Ó! Ela gosta do vagabundo Clique do vá! Ela gosta do vagabundo Ela só quer vagabundo Ela gosta do vagabundo Não para não, não para não, vai! Ela gosta do vagabundo Ela só quer vagabundo Ela gosta do vagabundo Do brabo azoado Gosta do vagabundo Gosta do vagabundo Gosta do vagabundo Escuta o poeta Consequente mesmo Camarote Intercombe Quem me conhece, eu mesmo Gosta, vai! Se agora estou contigo, mais tarde minha mente já vai estar no mundo Vivo agora Vivo agora Aproveite o momento Com bom sentimento Eu sou prostituto Vem! Bola de puto Bola de puto Se envolveu saber que o poeta é uma rica Bola de puto Bola de puto Se envolveu saber que o poeta é uma rica Ela gosta do vagabundo, ela só quer vagabundo Ela gosta do vagabundo, do brabo açoado Que bota sem massagem, ela só quer vagabundo Ela ama os vagabundo, ela gosta do vagabundo Só quer vagabundo, eu sou vagabundo Béu é vagabundo, o índio é vagabundo Escuta o poeta, o do Cebu Escuta o poeta Ela gosta do preto, gosta do preto Porque o preto faz direito, te pega de jeito Puxa o seu cabelo, dá tapa na sua bunda E lambeu o seu corpo inteiro Toda quietinha na pista, carinhosa e vengosa Eu faço tudo do meu jeito, porque eu sei que ela gosta Eu faço a minha parte, você faz a sua parte Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo o seu charme Joga pra mim, joga pra mim Todo seu charme, joga pra mim Escuta o poeta, ela gosta do pivete Fala o mesmo, gosta do pivete Que o pivete faz direito, te pega de jeito Ela tava ali, toda quietinha na pista Carinhosa e negosa Eu faço a minha parte, você faz a sua parte Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo seu charme Logo as fofoqueiras, presente Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga pra bunda, vai Joga pra bunda, vai Joga com todo seu charme Joga pra mim, joga pra mim Joga com todo seu charme A maloca tá presente, viu? Eu pensei que não, mas tá. A maloca tá presente. Escuta, pô. Mais alto, mais alto, mais alto. Escuta, pô. Escuta, pô. Que isso, velho. Obrigado de coração, gente. Por todo esse carinho de vocês por mim. Que Deus abençoe a todos, individualmente. Todos. Gosta do preto? Falo mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa o seu cabelo. Ela tava ali, toda quietinha na pista. Beijo, morena. Linda. Faço tudo do meu jeito. Quer beijo também, velho? Eu faço a minha parte. Vem que vem, vem que vem, vem. Joga pra mim, joga pra mim. Beijo. Joga com todo o seu chá. Joga pra mim. Sacode essa porra. Com todo o seu chá. Joga. Joga a bunda, joga a bunda. Joga pra mim. Joga pra mim. Joga com todo o seu chá. Joga. 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 Joga pra mim. Joga. Obrigado, viu, gente. Obrigado de coração. O mais alto que vocês puderem, por favor. Escuta o poeta. Escuta o poeta. A música do carnaval. Vem que vem, índio. Essa música aqui, na moral. Eu quero ver o chão tremer de verdade. Eu quero ver geral no refrão, com a mão pra cima, saculejando daquele jeito. Só no refrão. Segura a mão embaixo. Quando chegar o refrão, todo mundo joga a mão pra cima pra ficar bonito, beleza? Escuta o poeta. E tá pra no vento, tá pra no vento, tá pra no vento Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Eu ainda não vi todo mundo com a mão pra cima não Quem tiver com vergonha, deixa a vergonha aí onde você tá, deixa e sai de perto Todo mundo com a mão pra cima, na moral, todo mundo com a mão pra cima Excel mais novo aquecimento, tá pra no vento, tá pra no vento Isso! Esse jeito aí! Tapa no vento... Tapa no vento... Tapa no vento... Joga pra cima! Tapa no vento... Tapa no vento... Tapa no vento... Tapa no vento... Escuta o pó O poeta tá trazendo esse é o mais novo aquecimento O poeta que lançou é o mais novo aquecimento Mulheres e crianças, as coroas... Só quem tá feliz, joga a mão pra cima Só quem tá feliz, joga a mão pra cima e vem que vem Tapa no vento... Tapa no vento... Tapa no vento... Tapa no vento... Um abraço a polícia militar... Que faz a nossa segurança aqui no nosso evento, gente Vem! Tapa no vento... Tapa no vento... Tapa no vento... Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Eu tô de boa Quando eu falar eu tô de boa, na moral Segura aí mesmo, Lani Segura aí mesmo Quando eu falar eu tô de boa Geral vai gritar, eu tô aqui na minha Eu tô de boa Mais alto Eu tô de boa Mais alto Eu tô de boa De novo Eu tô de boa Só de quebradinha Joga essa porra pra cima, vai Só de quebradinha Estou a fim de você, novinho, sou sujeito homem Tu a fim de você, confesso, sou sujeito homem Se tiver a fim de um esquema, tu liga pra mim que eu dou um zig e nós some Se tiver a fim de uma pentada, tu liga pra mim que eu dou um zig e nós some Ninguém pode nos ver, nós vai brincar de esconde e come Esconde, come, esconde e come Nós vai brincar de esconde e come Nós vai brincar de esconde e come Esconde, esconde e come Nós vai brincar de esconde e come Esconde, esconde e come Esconde e come Esconde e come Desculpa Tô a fim de você, novinho, sou sujeito homem Tô a fim de você, confesso, sou sujeito homem Se tiver a fim de um esquema, tu liga pra mim que eu dou um zig e nós some Se tiver a fim de um esquema, tu liga pra mim que eu dou um zig e nós some Ninguém pode nos ver, nós vai brincar de esconde e come Esconde Que vista foda, velho Que vista foda Esconde e come Ninguém pode nos ver, nós vai brincar de esconde e come Esconde e come Esconde e come Nós vai brincar de esconde Polícia Militar, abraço Tô a fim de você, morena, eu sou sujeito homem Tô a fim de você, confesso, sou sujeito homem Se tiver a fim de um esquema, tu liga pra mim que eu dou um zig e nós some Tu liga pra mim que eu dou um zig e nós some Ninguém pode nos ver, nós vai brincar de esconde 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 Nós vai brincar de esconde e come Esconde Come Esconde Come Esconde Come Vem, 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 vem Esconde 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 Esconde